Você tem um minuto para Jesus? Eu posso fazer uma oração para você dormir bem e em paz a noite inteirinha? Então já coloca o seu nome, eu faço o seu pedido de oração, clica nesse coração e começa a me seguir. Deus maravilhoso, eu te apresento cada vida preciosa nesse exato momento. Faça tua obra, Senhor, que em paz ela venha dormir e acordar, ter uma noite tranquila de sono reparador. Senhor, tira toda agitação, agonia, medo, angústia, amargura, penetra no mais profundo do ser. Trabalha nesse coração aflito, cheio de incerteza, meu Pai. Tem gente que está preocupada com o dia de amanhã, o que será? Abre as comportas dos céus, faça com que ela venha trilhar, galgar, novos objetivos, horizontes. Conclua a sua boa obra, meu Pai. Abençoa a vida econômica, financeira, material. A vida sentimental e amorosa que está conturbada. É uma bagunça, é uma agitação, é briga, é contenda dentro desse lá. E ela fica pensativa, não consegue dormir à noite, meu Pai. Tem gente que está com insônia, meu Pai. Traz a tua graça, o alívio para esse coração, a bonança, a calmaria, a paz que excede a todo entendimento. Meu Deus, envia anjos agora. Visita essa pessoa onde ela estiver, meu Pai. E conclua a tua boa obra, meu Pai. Guarda ela, proteja. Toma cada um dos seus familiares e entes queridos em tuas mãos. Tem gente que está na noite e essa mãe ora, chora, clama. Esse pai está preocupado. Tem gente que saiu da vida dela, dele. E eles não sabem o que fazer. É tanta luta, aflição, pensamentos negativos. Mas eu te peço, Senhor. Restaura. Cura. Sara. Liberta. Eu profetizo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Promova essa reviravolta, meu Pai. E dê uma noite de sono reparador. Cura ela, meu Pai. Para que ela possa dormir bem essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e toma posse da sua vitória, escreve lá nos comentários. Que assim seja, em nome de Jesus. Você vai compartilhar essa oração da noite com no mínimo três pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Boa noite.